São quase quatro meses de eventos nas mais diversas áreas que promovem intercâmbio e a aproximação do Brasil com a Bélgica e consequentemente com a Europa. É a Europalia, um dos maiores e mais importantes eventos culturais da Bélgica. A abertura foi nesta terça-feira em Bruxelas e contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff e do rei Alberto II da Bélgica. O governo brasileiro investiu 30 milhões de reais e conta com o apoio de empresas públicas e privadas do Brasil. Queremos que o Brasil seja melhor pensado a partir da Europa. Como queremos que a Europa seja melhor pensada a partir do Brasil. Este continente que já enfrentou e superou tantas dificuldades em sua história encontrará nessa confluência de culturas e nessa memória a força para superar os percalços do momento. Afinal, pensando nossos passados e nossos presentes, nos habilitamos a desenhar um futuro melhor. O diálogo que estabelecemos hoje inaugurando o Festival Europalia é mais um passo no aprofundamento do conhecimento mútuo, fundamental para a construção do mundo mais democrático, aberto e plural que todos queremos. A Europalia é realizada a cada dois anos e foi criada na década de 1960. Até os anos 90, só países europeus eram homenageados. A partir daí, México, Japão e China já foram lembrados pelo evento. Em 2013, será a vez da Índia.